E no vídeo de hoje daremos continuidade às aulas de teorias evolucionistas. Teorias estas que tentaram explicar o porquê ocorrem as modificações nas características dos animais e como surgem novas espécies. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre esse assunto, se ajeita e vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Biologia e Tal. Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de Biologia. E no vídeo de hoje estaremos falando sobre o Darwinismo. Se você gostou desse assunto, já deixa aí aquele like e assista esse vídeo até o fim. Porque aqui, neste canal, sua bio é mais divertida e informativa! Bem, pessoal, e no vídeo de hoje daremos continuidade às aulas sobre teorias evolucionistas. Hoje estaremos falando sobre o Darwinismo, hein? Vamos lá. É o seguinte, gente. Nós vamos primeiro conhecer Darwin. Concorda? Como nós vamos falar da teoria que o cara criou sem saber quem é o cara? É verdade. Vamos lá. Charles Robert Darwin, olha só. Ele era um naturalista inglês, certo? Era filho de médico. Olha só a doideira do cara. Ele iniciou o curso de medicina, mas viu que não tinha vocação. Então o que ele fez? Teologia, gente. Olha só. Ele, com 22 anos, resolveu fazer uma viagem ao redor do mundo. Esse aí é o cara. Olha aí. Nascido em 1809 e faleceu em 1882, então século XIX. Bem, pessoal, então vamos conhecer um pouco do jovem Darwin, né? O jovem Darwin, ele não era bom observador de pessoas. Não era mesmo, mas ele era excelente observador de objetos e também de animais. Ele não era um aluno brilhante. Então, olha só, gente. Você ainda tem jeito? Tô brincando. Calma aí, tá? Então, ele não era um aluno brilhante, tá certo? Era aquele aluno, né? Mediano. Ele teve dois anos no curso de medicina, como eu falei, mas largou. Falou, pô, não tenho vocação pra isso. Vou fazer teologia. E fez o curso de teologia. O interesse dele pela natureza levou a fazer uma expedição aos 22 anos de idade. E essa expedição seria ao redor do mundo e duraria cinco anos. Beleza? Nós vamos estar falando de alguns pontos principais aí, tá? Em 1859, gente, Charles Darwin, o que ele fez? Ele publicou um livro chamado A Origem das Espécies. Gente, vocês não imaginam os problemas que essa publicação trouxe para Darwin. Olha aí. Nesse livro, ele fala da teoria dele sobre evolução, tá? Então, olha aí. Ele estava falando sobre a seleção natural e também daquela origem, né? Aquela ancestralidade em comum entre os seres vivos. Então, isso daí gerou a maior polêmica nessa época. Imagina, naquela época, aquela comunidade conservadora, né? Que levava ali muito a sério a religião. Aí me chega um cara e fala de ancestralidade em comum e de seleção natural. Já avisei que vai dar merda isso. Então, gente, isso daqui não foi nada legal para Darwin, certo? Essa teoria causou uma enorme polêmica, principalmente aonde? Igreja. Tá? Mas se você ficou curioso e quer saber o que tem nesse livro, eu vou te deixar aqui para você, nessa descrição desse vídeo, um presente. Você vai ter o link onde você vai poder baixar, então, esse livro. Combinado? Então, eu vou estar deixando aí no link, aí na descrição, o link para você. Fica tranquilo, tá? Mas vamos continuar. O que mais? Olha só, gente. O que aconteceu a partir dessa publicação. Então, foi um terrível escândalo, né? Ele foi duramente criticado e, inclusive, criaram uma caricatura de Darwin. Darwin, certo? Então, aí, colocando ele como metade homem e metade macaco. Olha só. Olha só a caricatura que fizeram do Mr. Darwin. Por quê? Com essa ideia de ancestralidade em comum, ele batia de frente ali, diretamente com a teoria criacionista que nós falamos na aula passada, né? Então, na aula passada, não. É. Nas aulas aí, que estão aí para trás. Então, a igreja questionou muito as ideias e, olha aí, o que é que deu? Uma caricatura de Darwin com apenas a cabeça dele normal e o restante macaco. Por quê? O criacionismo, gente, era muito forte nessa época. Então, no criacionismo, nós sabemos que tudo é perfeito, é o fixismo. Criou daquela forma, então, daquela forma permanece. Beleza? Bem, então, gente, Darwin fez uma viagem pelo mundo, certo? Essa viagem durou cinco anos e teve alguns pontos que foram os pontos fortes dessa viagem e que ficou muito conhecido, né? Aliás, ficaram muito conhecidos. Mas um deles, inclusive, é cobrado, tá? Em provas. Vou estar falando para vocês daqui a pouquinho. Então, olha só. Darwin partiu da Inglaterra a bordo de um navio inglês chamado Beagle e viajou cinco anos. Gente, observa só a viagem que esse cara fez. Ele partiu da Inglaterra, chegou na América do Sul, deu a volta na América do Sul, chegou à Ilha de Galápagos, que daqui a pouco nós vamos estar falando dela, atravessou o Oceano Pacífico, chegou na Nova Zelândia, deu a volta na Austrália, fez ali a volta na África, veio aqui na Bahia, né? na América do Sul, depois ele voltou. Gente, imagina uma viagem dessa naquela época, hein? Sem celular, sem internet, sem GPS. A gente pensa que a gente está numa vida ruim, você não imagina eles lá naquela época, tá? Vamos lá. Então, gente, quando ele estava viajando, ele não estava só passeando, não, não é só vendo, olhando paisagem, não. O cara estava trabalhando, ele estava escavando, coletando, tá? Ali espécies diferentes, plantas, animais, né? Analisando essas plantas, esses animais. Cada lugarzinho que ele parou, ele não ficava quieto, não. Ele escavava e buscava ali informações, né? E isso aí, ó, tudo anotado, beleza? Então, olha só. Essas observações dele é que levaram ele à teoria evolucionista. E seria o quê? Aquela ideia da ancestralidade comum, né? Que os seres, eles vão evoluindo com o passar do tempo. Nós vamos falar disso um pouco mais à frente. Vamos lá. Bem, então, gente, olha só, esse daqui foi um dos pontos fortes da viagem de Darwin. A 900 quilômetros a oeste da América do Sul, ou seja, né? Olha aí. Equador, na linha do Equador, nós temos a famosa, né? Ilha de Galápagos, né? As Ilhas de Galápagos. Nessas ilhas aqui, gente, ele ficou vislumbrado. Por quê? Por causa das espécies de pássaros, de tartarugas, de iguanas, de vários animais, né? E também da flora desse local. Então, ele ficou maravilhado e fez diversas anotações. Agora, olha só, o que ele achou mais interessante nessa ilha foram as tartarugas gigantes, tá? E também as iguanas. Agora, olha só, né? Ou eu falo que esses caras dessa época, eles eram muito inteligentes. Por quê? Gente, o cara comparou que existia uma iguana que vivia na terra ou outra que vivia no mar. Por que que existia uma iguana que só ficava na terra? Por que que havia uma iguana que ficava só no mar? Não sei. Então, aí ele fez essas observações, percebeu. Existe a iguana. Agora, ela tem diferenças. Por quê? O cara fez tal, anotou tudo. Beleza? Olha só, ele descobriu inúmeras diferenças e semelhanças na fauna e na flora dessas ilhas. E olha aí, e também do continente. Então, ele fez uma comparação. Ele ficou maravilhado com as sete espécies de tartarugas gigantes. Então, ele viu que havia diferença entre elas. E com os tentilhões, gente. Tentilhões são pássaros. Vou apresentar eles pra vocês aqui. Então, olha só. Essa aqui, esse é um exemplar, né? Da tartaruga gigante. Agora, você imagina, gente, o cara viajando num navio daquela época, carregando um exemplar de cada espécie dessa. Sete tartarugas gigantes. Imagina só o que que não virou esse navio. Não é verdade? Então, ele recolheu aí exemplares e esses daí são os tentilhões, né? Os tentilhões, ele percebeu que haveriam 14 espécies diferentes. Top demais, né? Vamos lá. Gente, como ele era criador de pombos, ele, então, já havia observado semelhanças e diferenças, né? Então, olha aí. Ele obteve uma variedade de pombos através da seleção artificial. O que que é isso? Ele pegava uma espécie, cruzava com outra e via o que vinha na descendência. Então, isso seria o quê? Seleção artificial. Então, ele fez uma analogia entre a seleção artificial e o que ocorre na natureza, chegando à ideia da seleção natural. Pegaram agora? Vamos lá. Então, esse conceito, gente, é o conceito básico que vai caracterizar a teoria da evolução de Darwin, certo? Observem aí. Nós temos pássaros com bicos diferentes e fazendo uma comparação desses pássaros com alguns alicates. Percebam que nós temos alicates finos, alicates finos e curvos, alicates mais grossos, mais fortes. Então, ele fez a seguinte analogia. Os pássaros que tivessem os bicos mais fortes sairiam bem naquele ambiente em que os recursos fossem aqueles recursos. Por exemplo, se ele se alimenta, então, da castanha, do coco, ele tem que ter um bico mais forte para conseguir quebrar, para chegar, alcançar a castanha. Agora, imagina você colocar um pássaro com um bico fininho, igual esse último aí da coluna da direita, num ambiente desse, ele sairia bem? Não. Por quê? Porque, gente, os recursos iriam selecionar o indivíduo que tem, então, o bico mais forte seria selecionado, viveria bem nesse ambiente. Agora, o que tem o bico mais fraco, não conseguiria sobreviver. Entenderam a comparação aí que eu fiz? Agora, se eu pegasse esse que tem um bico muito forte, né? Largo. Se colocasse ele no ambiente em que vive essa espécie, que tem esse bico fininho, suponhamos que ele se alimenta de alguma larva que esteja ali nos buracos dos troncos das árvores. Então, ele alcança isso e consegue tirar. Agora, será que o que tem esse bico diferente, mais grosso, será que ele conseguiria alcançar essas larvas também e se alimentar dela? Perceberam a diferença? Então, ali o ambiente, certo? Vai selecionar o indivíduo que tiver características melhores, mais adaptadas para nele sobreviver. Beleza? Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Tá vendo? Vamos lá. Então, gente, essa teoria da seleção natural proposta por ele, olha só, entre os indivíduos de uma mesma espécie, existem diferenças. Não existe? Se não existisse, gente, diferença, seria tudo igual. As espécies seriam todas iguais. Imagina, a espécie humana, todo mundo com a mesma cara, com a mesma altura, com o mesmo corpo, tudo igualzinho. Seria dessa forma. Agora, o meio ambiente está em contínua mudança? Sim, sabemos disso. Não é verdade? Os recursos do meio são escassos, são sim. Tanto que os indivíduos competem entre si. Não é verdade? Se você não entende muito sobre competição no meio ambiente, vou estar deixando aqui o link para você ser redirecionado para a aula de relações ecológicas, onde eu estou falando sobre competições intra e interespecíficas. Beleza? Vamos lá. O meio ambiente exerce uma pressão sobre os indivíduos e os indivíduos menos adaptados não conseguem sobreviver. Então, há uma seleção dos mais aptos. Agora, está entendendo o que é a seleção natural? Os indivíduos mais fracos, meu amigo, infelizmente, não sobrevivem. Então, os indivíduos são melhores adaptados, vão passar esses fenótipos para a sua descendência. Beleza? Então, olha só, aqui nós temos uma espécie com algumas variações. Vamos ter a pressão ambiental, que nós chamamos de seleção natural. Após essa pressão exercida pelo ambiente, percebam que sobreviveram alguns que são os representados pelas bolinhas pretas. Só que, quando ocorreu a reprodução, tivemos novamente variação. Por que isso aconteceu? Calma, nós vamos estar vendo isso. Vamos lá, então. Olha só, a seleção natural se dá da seguinte forma, nós vamos ter uma variabilidade populacional, temos bolinhas grandes, médias e pequenas. E temos o funil que vai representar o meio ambiente. Quando os indivíduos que conseguem passar por esse funil irão sobreviver. É a seleção dos mais aptos ou mais adaptados. Os indivíduos que não conseguirem passar por esse funil infelizmente não sobrevivem. Tá? Então, seleção natural. Agora aí, nós temos a seguinte situação. Thomas Malton influenciou a teoria de Darwin. Beleza? Olha o que ele dizia. As populações crescem em progressão geométrica, enquanto os recursos do ambiente em progressão aritmética. Será que é dessa forma? A dedução de Darwin quanto a essa afirmação de Thomas Malton como não há recursos disponíveis para todos, os indivíduos vão competir entre si e vão sobreviver àqueles que são mais adaptados. Essa luta pela vida é que Darwin chamou de seleção natural. Beleza? Agora, nós temos também outro pesquisador que influenciou Darwin, que foi o Liel, o Charles Liel. Charles Liel afirmou... Nossa, gente, quase quebrei a linha. Vamos lá, vamos retroceder. Charles Liel fez a seguinte afirmação. A Terra foi moldada praticamente inteiramente por forças lentas agindo por um longo período de tempo. Charles deduziu da seguinte forma. O planeta é muito antigo e os animais que hoje vivem nele surgiram por modificações de animais que viveram no passado. Olha aí a ideia da ancestralidade em comum. Beleza? Continuando. Ideia da ancestralidade em comum, então, de que todos os seres vivos do planeta descendem de um mesmo ancestral único comum. Beleza? Isso daí foram alguns rabiscos de Darwin. Olha só que doideira. Aqui embaixo nós temos o número 1, depois nós temos uma árvore irradiando para todo lado. E aqui nós temos essa ideia que nós chamamos de irradiação adaptativa que nós vamos estar estudando nas aulas posteriores a essa e nós vamos estar falando isso. Então, já vou te dar uma dica. Se você não é inscrito no canal, já aproveita agora, clica aí nesse botãozinho vermelho aí embaixo e já se inscreve para você não estar perdendo a continuidade dessas aulas. Combinado? Vamos lá. Olha só, gente, essa parte aqui eu gosto muito. O que Darwin não sabia? Liel e Wallace fazem a seguinte pergunta, eles chegam para Darwin e falam Darwin, ele, oi. Como surge a variabilidade nas populações? Você lembra naquela imagem lá atrás que eu mostrei para vocês que houve pressão, sobreviveram alguns, mas mesmo dentro daqueles que sobreviveram, nós tivemos descendentes com variabilidade, ou seja, diferentes da população? Então, olha só, ele responde, boa pergunta. Não sei lhe responder. Então, gente, a teoria, tá? O Darwinismo, ele propõe a seleção natural e a questão da ancestralidade em comum, mas não consegue explicar como surge a variabilidade genética das populações, porque nós vimos que dentro de uma mesma espécie existe variações. não é verdade? Agora, gente, olha, eu não poderia deixar essa aula passar sem falar dessa teoria, porque ela pode vir a ser cobrada de vocês no Enem, tá? Chama-se teoria de Wallace e Darwin. Olha o que aconteceu, gente. 20 anos depois da expedição, Darwin decidiu publicar as ideias. Então, gente, esse naturalista Alfred Russel Wallace escreve uma carta para Darwin, certo? Olha só essa parte. Darwin ficou consternado e espantado ao verificar que em poucas páginas o Wallace, numa carta que ele enviara, havia resumido todas as principais questões de sua teoria. Darwin ficou ali, ó, com aquela polga atrás da orelha. E olha o que Darwin pensou em fazer, gente. Ele pensou em relegar o trabalho, falou assim, pô, eu passo 5 anos da minha vida viajando, me chega um cara e numa carta vem e escreve as principais questões da minha teoria. Ah, eu vou é deixar isso pra lá. O maluco é brabo. Aí vem, olha quem aí, Liel. Então, o que o Liel fez e também o botânico Hulk fez? Falaram com ele, não senhor, meu amigo, negativo, nananina não, você vai publicar sim. Você não vai dar seu trabalho aí, ó, de mão beijada pra esse cara não. Certo? Você vai publicar. Então, ele decidiu publicar. Aí, com essa história aí, olha só, olha o desenrolar. O Wallace ainda veio e escreveu, sentir durante toda a minha vida e ainda sinto a mais sincera satisfação por Mr. Darwin ter escrito antes de mim o longo trabalho. Então, o trabalho tinha ficado todo pra Darwin, não é verdade? Então, ele sentiu uma satisfação tão grande, né, que ele chegou a escrever isso. Então, gente, como as explicações de Wallace e Darwin foram praticamente simultâneas, tá? Então, simultaneamente desenvolvidas, essa teoria também é conhecida como teoria de Wallace e Darwin. Então, se cair isso no Enem ou numa, numa questão de vestibular, então já fica sabendo. Existe sim a teoria de Wallace e Darwin. Não confundam. Combinado? Gente, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Combinado? Vamos lá. Agora, vamos fazer uma comparação entre o Lamarquismo e o Darwinismo. Gente, prestem atenção nisso aqui. Combinado? Lamarque diz o quê? Que o ambiente causa as transformações. Ou seja, adapta o indivíduo. Vem dar e fala assim, negativo, doutor. A situação é a seguinte, o ambiente seleciona. Qual que está certo? Sabemos, seguimos alguma teoria hoje, não seguimos? Agora é o seguinte, gente, então, uma é Lamarque adapta e Darwin diz que seleciona. Se vier alguma questão de prova fazendo essa comparação, então você já sabe a diferença. Beleza? bem, pessoal, se vocês gostaram dessa aula, deixa aí aquele like que ajuda muito o canal. Se inscreva e ativa o sininho para você não estar perdendo a continuidade dessas aulas. Combinado? Toda semana nós temos aula de biologia, de ciência, além das curiosidades que eu estou postando. Beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.